Além da metaplasia intestinal, na mucosa do corpo, a atrófica, ela desenvolve também uma outra metaplasia que é chamada metáplasia pseudopilórica. Então, ela gera uma célula que quer o transtropasmo carregar de muco, que não se desenvolve em célula principal ou célula parietal. E aí, o que acontece? Se é feita a amostragem sistemática de antro e corpo na mucosa atrófica, e todos os fragmentos são colocados no mesmo frasco, então o patologista pode confundir essa mucosa atrófica com metáplasia pseudopilórica como sendo mucosa de antro. Então, às vezes, vem lá no pedido médico, biópsia de estômago, tudo junto, o patologista pode colocar essa mucosa de antro reacional ou inflamada, enfim, mas ele acaba perdendo a oportunidade do diagnóstico de gacete atrófica em corpo por conta da metáplasia intestinal e por não contextualizar de onde que veio a amostragem. Eu sei que a questão do custo é uma preocupação de todo mundo, é recomendado realmente separar a amostragem do material, e quando tiver impressão endoscópica de atrofia, aí sim, aí realmente vale a pena separar antro no frasco e corpo em outro frasco, porque aí de fato interfere no diagnóstico final de gacete atrofia. No diagnóstico final, né.